Eu comecei aqui na parte administrativa, aí depois eu passei um período trabalhando na divisão de base na época do presidente Serafim e depois eu fui indicado para assumir a rouparia do profissional. E você trabalhar numa rouparia como roupeiro é uma responsabilidade muito grande como qualquer outro emprego, sendo que você tem que estar atento em tudo, porque se você vai fazer uma viagem, você tem que estar ligado no material que vai levar para a viagem, material de jogo, material de treino, quando é marcado treino nas viagens, então é dessa forma aí. Você tem que estar cuidando do material do clube, do material dos próprios atletas que entrega sobre a sua responsabilidade e é dessa forma, é um trabalho que você tem que estar atento a todo custo. Chego aqui, limpo uma chuteira, limpo outro com o outro, eu arrumo um material de treino, junto com o Deraldo que me auxilia aqui, né, que me auxilia e o trabalho aqui é todo dia, todo dia. Todo dia é esse, esse trabalhozinho aí, você tem que limpar os tênis de cada um, tênis de cada um, colocar no local, no local certo que ele, de cada jogador, né, pra quando o jogador chegar, está tudo pronto para eles trocar de roupa e ir para o campo treinar. Como é que essa situação, assim, de estar lá em todos os jogos, mas ao mesmo tempo não conseguir ver o time em campo? É, a gente, roupeiro, é, depois que a gente entra naquele vestiário ali, a responsabilidade de todo o material de, 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 tanto seja do clube ou dos atletas, é do roupeiro. Então, vontade a gente tem de assistir o nosso time lá jogando, né, só que você tem que estar muito atento nas coisas que está no vestiário, por conta que a gente não pode deixar o vestiário sozinho, porque pode acontecer algum, algum imprevisto e, e, e termina as coisas ficando, é, mais complicado. Em 96, não lembro, não lembro muito essa data aí, a gente foi jogar contra, se eu não estiver enganado, foi o Vila Nova, e chegando lá em Goiás, é, quando tava se aproximando a hora da gente ir pro estádio, eu e o Assis, aí eu me lembrei que eu tinha esquecido as caneleiras. Aí, então, que eu falei pra o Assis, eu digo, Assis, eu esqueci as caneleiras, aí eu desci nas carreiras pra ver se ainda tinha alguma loja aberta, porque já tava fechando, tava fechando as lojas, que era um dia de sábado. Aí, eu fui nas carreiras Mauacis em duas lojas esportivas, aí eu, como eu tinha esquecido as caneleiras, não tinha outra forma, aí eu fui numa loja lá, peguei meu cartão e comprei 20 pares de caneleiras, pra ficar tudo certo pro jogo, porque se não chegasse no jogo ia ficar difícil pra mim. Ó, jogador já sabe como é, jogador é, 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 é cheio de resenha, né? E você tem que entrar na resenha do jogador, porque se você for ficar, for ficar com raiva em qualquer resenha que jogador, ou brincadeira, ou apelido que o jogador tira com você, aí termina o cara pegando no pé e, aí você termina ficando com raiva. E você levando na brincadeira, na resenha, aí os caras levando na graça também. E você é feliz fazendo essa atividade aqui no Sérgio B? Ah, sim, com certeza. Trabalho aqui, né, nessa função aqui, e graças a Deus eu trabalho feliz. Trabalho feliz no que eu faço, gosto de cuidar da chuteira de cada um jogador, né, cuido com muito prazer e muito, e me orgulho muito de fazer esse tipo de trabalho. E assim, o teu sonho, ver o clube na Série A, tem esse sonho aí de, quem sabe, um dia ver o Sérgio B na Série A? Ah, todos nós, todos nós temos esse sonho, entendeu? Todos nós temos esse sonho, e graças a Deus o ano passado faltou pouco pra gente subir, e esse ano, com fé em Deus, a gente tá lutando muito pra, quem sabe, a gente chegar lá na Série A. Tchau.